Fala, Mãe de Tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Batalha e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro para fazer o teste do Arc Mobile. E olha só que bonito é esse celular, gente. Está muito bonito esse celular. E se você não viu o review completo dele para saber as informações específicas sobre ele, vou deixar o link aqui na descrição do canal G-Tecnologia, que é o meu canal principal, para você ir lá e conferir tudo. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o desgaste da bateria durante o jogo, o aquecimento do celular e o FPS durante a jogatina. E vamos virar aqui. Olha só, esse jogo está bloqueando toda hora aqui, mas o jogo já está aberto, meus queridos. E eu morri de novo. Morri de novo. O jogo já está aberto aqui e eu morri de novo. E vou mostrar para vocês aqui, olha só, a bateria dele. A bateria dele está com 79% aqui no começo da nossa jogatina. E eu vou dar play no nosso cronômetro, para a gente poder ver até onde que a bateria dele vai cair, beleza? Então vamos voltar aqui para o jogo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Mexer um pouco aqui no ângulo. E olha só, vamos aumentar o volume também, né? Aí, ó. Aqui, como vocês já estão vendo, está no gráfico mais baixo. Eu vou colocar primeiro no gráfico mais baixo, depois eu vou aumentar para o máximo que eu conseguir. Olha só, no gráfico baixo, com a resolução mais baixa. Vamos ver quanto que está aqui de FPS. Olha, está rodando a 30 FPS, como vocês estão vendo, beleza? A 30 FPS no gráfico mais baixo, na resolução mais baixa. Olha só esses bichos que estão aqui, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fui morto de novo por um jacaré. Esse jogo está muito hardcore, velho. Acabei de entrar aqui e já fui morto de novo. Mas estão me colocando... Olha lá. Estão me colocando lá dos jacarezão. Não tem como. Estão me colocando lá dos jacarezão. Eu desmaiei. Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui. Olha, recriação, local, aleatório de novo. Olha, tem um bicho ali. Vamos correr daqui. Sai de perto da água. Porque na água não está legal. Olha, o gráfico está bem fraco. Bem feinho o gráfico, né? É lógico que está no mínimo, na baixa resolução. E às vezes está dando algumas travadinhas. E o celular não esquentou ainda. Claro, está no gráfico mais baixo. Não tem motivo para esquentar. E está rodando, como vocês viram, a 30 FPS. Beleza? 31 FPS. Vamos colocar aqui no gráfico mais alto. No gráfico mais pancadão. Que é o gráfico épico. E com resolução no máximo. Vamos aplicar. E olha só. Como que já ficou mais bonito. E vamos ver aqui para onde que foi o FPS. Foi lá para 22 FPS. Não caiu lá tanto essa coisa. Voltou para 30 mais ou menos. 27. Não caiu tanto assim. Achei que iria cair mais. E olha só. Está dando umas travadinhas, né? Está dando umas travadinhas. Mas está rodando. Está rodando. Ai, ai, ai. Tem muito dinossauro aqui. Esse mapa aqui está muito hardcore. Está dando umas travadinhas. Eu não aconselho jogar com tudo no máximo, né? Porque a experiência de jogo não vai ser tão boa assim. Para a questão dos lags e travamentos. Vamos ver aqui. Aí, ó. Caiu para 14 FPS. Está vendo? Agora caiu bastante. 14 FPS não é uma quantidade boa para você jogar um jogo. Tem que estar no mínimo a 30 FPS. E 14 FPS não dá para você jogar muito bem, beleza? Deixa eu parar aqui. Que eu acho que eu vou fazer uma thumb aqui. Deixa eu fazer uma thumb aqui. Beleza. Aí. Está feita a thumb. Vamos voltar para o jogo. Gostei dessa cena. Vamos voltar para o jogo. Ó, quase bloqueou a tela de novo. Bloquear essa aqui eu ia morrer. Me mata ou não? Me mata ou não? Estou querendo aqui na maciota só chegar nesse negócio que está com a luz aqui. Aí, ó. Já começaram a me morder. Que luz é essa, gente? Que luz é essa? Aí, ó. Está me mordendo. Eu vou morrer. Me mata ou não, seu moço? Me mata ou não, seu moço? Olha aí. Ó, no épico aqui, agora começou a esquentar bastante o celular, tá? Está esquentando. O som do celular é muito bom. Ele é estéreo, então vem som tanto da direita quanto da esquerda. Então dá para você saber de onde que está vindo o bicho. Fica bem legal. Mas, para você jogar com tudo no alto, a 13, 14 FPS não dá. Então é melhor você colocar aí mais para baixo. Vamos colocar aqui no gráfico médio para a gente ver, ó. Vamos colocar aqui no... Cadê? Intermediário. Baixo. Intermediário. Vamos colocar no alto. Vamos ver para onde que vai. Ainda está nos 14. E a questão de travamento? Ó. Travamento diminuiu. Aqui no alto, com a resolução no máximo, travamento diminuiu. Mas percebo que o FPS está mais baixo ainda. Aí. 17. Aumentou um pouquinho. 20. Mas deu uma melhorada. Não vem para cima de mim, não, Zé. Vem para cima de mim, não, Zé. Não mexe comigo, não. Eu sou doidão. Cadê você? Não vem reumar confusão comigo, não. Sou doidão mesmo. Ó. Toma um porradão aí, ó. Ah. É muito complicado. Os bichos só vêm para matar a gente. Os bichos aqui só querem matar a gente. E eu estou na mão. Como é que eu vou matar na mão? Como é que eu vou matar eles na mão? O trem está complicado. O trem está feio. Mas como vocês viram, esquentou bastante quando coloquei no eco. Aqui no alto, com resolução alta. Diminuiu um pouco o aquecimento. Mas mesmo assim está esquentando um pouco. Mas não vai ser o suficiente aí para poder impedir que você continue jogando. Vamos ver aqui com 6 minutos de jogatina. Para onde a bateria dele foi? Para 77%. O que eu percebo é que esses jogos aqui no Realme 7, no Realme 7 Pro, no Realme GT. Está caindo cerca de 4% a cada 10 minutos. O que dá para você jogar cerca de 4 a 5 horas de jogatina. E depois é só você colocar no carregador aí rapidinho. Carrega de novo para 100%. Porque ele tem um carregamento super rápido. Tá bom, galera? Olha isso aqui. Parece que vai ficar uma thumb melhor, hein? Fazer essa thumb? Acho que sim. Aí, ó. Essa thumb. Aí, bichão. Diminuiu um pouquinho aqui. Aí, bichão, ó. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative notificações. E compartilhe o vídeo para pelo menos mais duas pessoas. Porque aí a gente vai conseguir trazer mais conteúdo para esse canal. Se a gente bater aí uns mil inscritos no canal, a gente vai trazer mais celular, vai fazer mais jogos e vai fazer mais conteúdo aqui para vocês, beleza? Só depende de vocês para a gente continuar trazendo conteúdo aqui para o canal, beleza? Então é isso. Nos redes sociais, tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços. E aí